Sabe por que me chamam de greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não deixa com a greta, não deixa com a greta Que a greta gosta de greta, me chamam de greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não deixa com a greta, não deixa com a greta Que a greta gosta de greta Um goado de sombrio resolveu se libertar Eu nem sempre fui assim, só pensei de me calar Hoje eu sou um monte de herói, fio pra te derrubar Isso não é garantido, mas o sangue vai chorar Você não tem confusão, a vilã do lado leste Já tem que ser a mocinha, mas eu não passei o teste Vai mexer com quem? Se mexer comigo, esquece Você pode ametecer, mas você não conhece Então não me testa, é que eu não me estressa Porque não me testa, sabe por que me chamam de greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não deixa com a greta, não deixa com a greta Que a greta gosta de greta, me chamam de greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não deixa com a greta, não deixa com a greta Que a greta gosta de greta Isso é um filme escala, no final você some Ninguém mandou a travesar, o mundo amodone Tá lotão de mole, você toma dog Eu vendendo um mole, tá mandando o golpe Contador não pode, então, mas acorde Você não tem confusão, pra filar do lado leste Já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste Vai mexer com quem? Se mexer comigo, esquece Você pode acontecer, mas você não conhece Então não me testa, é que eu não me estressa Porque não me testa, sabe por que me chamam de greta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não mexa com a greta, não mexa com a greta Que a greta gosta de greta Me chamam de greta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço um monte de me respeita? Não mexa com a greta, não mexa com a greta Que a greta gosta de greta